A história da pedra foi que as pessoas que subiram viram lá e viram a pedra bonita. Então, quiseram fazer um cruzeirozinho para muitos fazerem penitência e ir lá. Quem quiser fazer visita, fazer uma oração. Aí, depois, quiseram fazer um oratório. Aí, botaram imaginação parecida. Aí, continuou tudo usando a festa, cavalada, gente de a pé. Tudo fazendo penitência. Tudo amado, só tinha uma estrada de carro, tinha essa pedreira lá em cima. Então, os curiosos foram lá ver, subir lá na pedra para ver. Viram aquela pedra bonita. Então, quiseram botar um cruzeirozinho. E do cruzeiro, foram melhorando. Fizeram o oratório, botaram imaginação parecida. E agora, o ano passado, agora em setembro, fizeram mais um cruzeiro maior. Para ficar mais bonito lá em cima. Começaram daqui de baixo, carregar a areia nas costas, água, lajota, para fazer o pilazinho de botar o cruzeiro. Esse trabalho aqui, com a fibra de bananeira, a gente tem que ter a lua certa para colher. A matéria-prima é extraída do pé da banana. A gente faz um tratamento com essa fibra, com cloro amaciante, para não dar um mofo e não ficar ressecada. Essa é uma fibra que foi extraída da bananeira. O nome dela se dá o nome de nobre. E com essa fibra, a gente encapa caixas, que são essas peças aqui. Serve para fazer também suplá, que é o lugar onde coloca prato em cima da mesa. E tem essa aqui também, que é a renda, que é extraída também. Serve para fazer o mesmo trabalho, que é encapar as caixas. Várias peças dá para fazer, como essa aqui, que foi feita com essa matéria-prima aqui. A gente passa cola e vai encapando. Depois faz o acabamento. Esse daqui se dá como um fio linha, é extraído também das bananas, do pé de banana, do tronco. E faz com essa peça aqui, faz essa peça aqui, que é o crochê, essa flor. Aí a gente usa para fazer os acabamentos. Esse trabalho no meio, né? E faz várias peças. Vem várias comunidades de fora, fazer a visita. Eu ouvi falar, e depois a gente desce embaixo, a gente vê uma provazinha que tem ali, que moravam dois rapazes aqui em cima. Trabalhavam aqui em cima, cultivavam aqui. Aí, segundo o pessoal conta, eles foram cozinhar em pin, uns falam mandioca, né? Aí cozinharam mandioca mesmo, brava. E comeram todos os dois. E todos os dois passaram mal. Aí um tomou água doce, escapou. O outro tomou água de sal e morreu. Meu nome, né? Meu nome é Narci Rosa de Lira. Estou com 75 anos. Aí eu tinha sete anos quando eu... Entrei no Congo, é. Foi meu pai que fez a banda de Congo, né? Aí o Congo começou porque tinha um soldado que morava ali e fez o cachambu, né? Aí depois ele foi embora. Aí então reuniu o pessoal que tinha, né? E fizeram a banda de Congo, né? Aí aqui era puro mato. Aí eles roçaram um pedacinho para brincar o Congo, né? Cada um ajudava um pouquinho, né? Aí tirava, que não tinha assim, igual aquele instrumento, tirava aquela estoura de pau ou oco e pregava um couro em volta, né? E batia, né? Os tambores, né? Eu tenho... É uns 25 anos que eu entrei de rainha. A avó neném ficou doente, né? A rainha mesmo ficou doente, então eles botaram eu no lugar dela, né? Cada um sabe, tira um hino, né? Aí eles batem o tambor e nós dançamos, né? Nós já fomos em Nova Enésio, Linhares, Vitória, e Colatina, Virassu, Fundão, Morelo, Aí eles chamam, quando eles chamam nós vamos, em Fancas. O meu capitão foi o Nado Mota. Então, eu entrei para a Pital, eu entrei que estava com 12 anos. Eu entrei para a Pital, eu estava com 16 anos, então fizeram uma reunião com o padre André, aí me emboteou como capitão, até ele se tratar, deu que ele morreu, eu estou capitando até hoje. O capitão é quem manda a congada, né? A rainha e o capitão, cada um tem que respeitar. A rainha, quando tem uma coisa errada, ela chama atenção, do lado das mulheres, quando é os homens, quem chama sou eu, né? Esse daqui é o bastão, para me comandar a turma. Esse daqui chama bastão. Esse bastão é, quem me entregou, isso é tempo do primeiro capitão que morreu, que ele me entregou isso daqui. ou está conservado até hoje, né? É de sujo, nós pintamos, bota fita nova. Essas fitas, é, coisa, é, como diz o outro, para animar, ficar mais bonito, né? Chamar atenção, chamar o povo, né? Então ele me acompanha. e não me acompanha. E não me acompanha. e não me acompanha. Música 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 Música